Olha, o que é que tu achas que é estar marafado? Marafado? É uma expressão algarvia. Marafado? Não sei. Eu já ouvi, engraçado, já ouvi. É tipo, assim, maluco, irritado, zangado. Ok, próxima pergunta. Eu achei que tinha a ver com comida, tipo, comia demais. Podia ser, né? Podia. Então vamos à comida. Quantas receitas de bacalhau existem? Nossa, muitas. Muitas? Há um número? Há um número? Não sei, não sei, sei lá, mais de cem. Mais de cem, não? Dizem que são mil e uma receitas. Nossa, muito mais de cem. Ok, próxima pergunta. Gente, eu estou pensando no tempo. Quando é que começa a época de caracóis? Gostas de caracóis? Não gosto de caracóis, desculpa. Mas eu acho que é tipo junho. É, é quase, é quase. Março. Dizem que é maio, porque são os meses que não tem... É, que não tem R. Qual é o marisco dos pobres? Percebe-se. Não? Errado. Podia ser, não? Podia. Qual que é? Qual que é? Tremossos. Qual é que é a diferença entre um fino e uma imperial? O fino é menor. É isso? Ah não, ou é só a região? É só a região. Mais um pouquinho. Muito bem. Eu convido todo mundo para a minha festa. E foi lindo, assim, foi... Eu não sabia como ia ser, claro, porque para mim também era uma surpresa. E eu fiz um show voz e guitarra elétrica. Mais eletrificada, mais para fora. E achei que caiu bem com o horário, assim, com as pessoas ali. Acho que graças também a essa gentileza, assim, essa receptividade calorosa. Foi um show bonito. Já passou algum tempo desde o seu regresso à carreira solo? Tem sabido bem. Agora já consegue fazer um balanço positivo deste regresso? Sim, sim. Ah, eu... Na verdade, acho que eu fiz ali a situação da Banda do Mar. Estive com banda. Também tive a Luísa, né? Então o bebê também sempre muda um pouco a dinâmica das coisas. Mas eu sinto que agora eu já consegui voltar totalmente, assim, ao que... Ao que eu fazia antes, assim, a nível de ritmo mesmo, de volume de concertos e tal. Já superei uma série de coisas e me sinto grata também. Porque acho que as pessoas têm me recebido muito bem. E isso é muito mérito delas, assim, o carinho delas. E aí é gratidão mesmo. 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 E aí é gratidão mesmo.